Olá, vamos para mais uma aula de história. Gente, o tema de hoje é o mundo grego e a democracia. Esse conteúdo de vocês está no livro didático, é a unidade 3 capítulo 8. A luta por direitos é antiga. Aqui eu coloquei alguns cartazes da turma da Mônica que mostra um direito adquirido pelas crianças e adolescentes chamado de ECA, certo? E aí a gente colocou, coloquei como uma imagem das crianças porque não existia. Esse aí foi um direito adquirido com muita luta, certo? Com muita democracia, porque não existia um direito específico. Esse ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai ser formulado e aprovado em 1990, certo? E aqui é só um exemplo de uma das, vamos dizer, de uma das culturas, o que a gente herdou, o que herdamos, né? Aqui no Ocidente, da Europa e da civilização da Grécia Antiga, certo? Uma dessas heranças foi o direito, ok? Aqui eu coloquei a Mônica, a Criança e do Adolescente e alguns direitos, como direito à vida, direito à alimentação e etc. Vocês têm o mesmo cartazes no livro de vocês. A democracia. Gente, o significado de democracia é o poder soberano do povo, é a ideia da maioria, certo? Embora no contexto de Atenas, a ideia de povo, ou como veremos, de cidadão, fosse muito limitada. Tem algumas limitações, certo? A gente vai ver isso na parte política da Grécia Antiga, iremos observar que irá ter algumas limitações para designar o homem cidadão grego, certo? Mas a democracia vai nascer sim, na Grécia Antiga, certo? E isso, no livro de vocês, eu coloquei aqui o mesmo cartaz, tem um exemplo do que a gente pode ter uma noção, certo? Democracia. É quando a cena que você vê na imagem é do interior de uma sala de aula. Do que você se lembra a ver essas mãos erguidas? Será que é uma votação para decidir sobre uma viagem, uma regra de disciplina, uma prova? É aquela ideia. Lembra que eu digo, sempre tem uma questão objetiva, por exemplo. E aí eu pergunto a vocês. Meninos, quem acha que a letra A levanta a mão? Aí uns levantam a mão. Quem acha que é a letra B? E aí ganha a maioria. Se a maioria levantar a mão para a letra C, então eu vou entender que a maioria acha que é a letra C. Então a maioria, nesse caso, se tiver certa, ganha. Se tiver errado, perde a questão. Não é assim? Isso é democracia. A democracia é quando a maioria é o que conta. Isso, no caso, estamos falando aqui de uma ideia de política. Democracia em relação a, por exemplo, você manifestar algo, só que aquele algo que você está manifestando, precisa ser algo que a maioria também manifeste. Certo? É por isso a palavra soberano. Tem que ser a maioria. Foram os europeus que criaram o termo Antiguidade Clássica. Gente, vamos observar aqui. Vocês observam muito esse exemplo, essa palavra Antiguidade Clássica, quando vocês vão estudar artes. Que aí vocês vão ver os monumentos greco-romanos, oriundos da cultura da Antiguidade Clássica. Vocês sabem que a história é dividida em pré-história, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna e Contemporânea. Quando o homem da Idade Moderna, ele começou a absorver algumas culturas da Idade Antiga, por exemplo, a democracia da Grécia Antiga, a república que vai nascer em Roma. Então, como esse homem moderno vai absorver as tradições da história antiga, ele vai chamar a cultura grega e a cultura romana de Antiguidade Clássica. Contudo, esse nome já é muito debatido entre os historiadores. Por que, professora? Porque naquele tempo, naquele período, não existia só os gregos e os romanos. Existiam, por exemplo, aqui na América, no continente americano, os povos astecas, incas, mas que possuíam sua própria língua, seus próprios costumes. Tinham os índios, existia na China, existia na África. Então, existia em outros continentes, em outros povos também evoluídos. Que possuíam a escrita, por exemplo, que tinham sua própria escrita, sua própria língua. Então, atualmente, não é só mais compreendido como história antiga. O Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Temos outras civilizações, como, por exemplo, já estudamos a civilização que eu chamo de trilogia pré-colombiana, que é a civilização asteca-maínca. Estudamos os índios brasileiros, os tupi-guaranis, os povos indígenas do Brasil. Certo? Coisas que a história antiga, ela não trazia muito conhecimento a respeito dos povos. Ele fixava mais nos gregos e nos romanos. Contudo, essa palavra, Antiguidade Clássica, ela foi uma palavra criada pelos europeus da Idade Moderna. Quando começaram a absorver a cultura desses povos. Principalmente a forma política, democracia, a República de Roma. Certo? A Antiguidade, ela passou a denominar o período que vai do desenvolvimento da escrita. Gente, vocês lembram que a pré-história, existe o início da pré-história e o fim. E o fim da pré-história é o quê? Com o surgimento da escrita. Com o surgimento da escrita é que dá início à Idade Antiga. Certo? Então, no desenvolvimento da escrita, no Oriente Médio, em 3.500 a.C., a queda do Império Romano em 476 d.C. Gente, isso aqui ele está falando o quê? Da Idade... Que Idade? Que período? A Idade Antiga. A Idade Antiga, ela surge com a escrita, com o desenvolvimento, com a invenção da escrita. E ela vai até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Atualmente, não se aceita mais esse conceito, pois... Por que isso acontece? Porque os historiadores, eles irão descobrir que os povos de outras partes da Terra, como chineses e americanos, também desenvolveram escritas. Todos os povos antigos, independentemente do continente onde viveram, possuíam características comuns. O que vai facilitar e vai estabelecer semelhanças e diferenças entre suas histórias. Porque povos da África e das terras onde hoje é o Brasil, mesmo sem desenvolver a escrita, possuíam uma história dinâmica e movimentada. Nós brasileiros, que em boa parte descendemos de indígenas e africanos, não podemos ter dúvida de que o termo Antiguidade deve incluir os povos antigos da América e da África. Gente, essa ideia também, essa palavra Antiguidade clássica, dá um sentido de que todos os outros povos que existiram no mesmo período, eles são inferiores. Eles não são evoluídos tanto quanto os gregos e os romanos. É o que a gente chama do etnocentrismo. É quando a gente sobrevaloriza a nossa cultura e inferioriza a cultura de outras tribos, ou países, ou povos, ou nações, porque são diferentes. Por isso que muitos historiadores, eles condenam, eles não vão, não está mais em uso, essa ideia de Antiguidade clássica. Porque Antiguidade clássica só refere-se a tudo relacionado à cultura, ao governo, à política, à história da Grécia e da Roma. Eu coloquei aqui uma estátua de um arqueiro do famoso exército na China, para vocês observarem que no mesmo período da civilização grega, e na China eles já possuíam, percebam que estátua linda, um avanço bastante grande, do mesmo jeito que a Grécia e que a Roma. Por isso não podemos estar sempre utilizando esse termo de Antiguidade clássica. O tema agora é impactos do uso do termo Antiguidade clássica sobre outros povos. Está tudo junto, gente, porque eu estou com um problema no teclado, mas é sobre outros povos, tá? Gente, lembra que eu falei do etnocentrismo? Que quando você diz Antiguidade clássica e você só se refere aos gregos e romanos, automaticamente você está inferiorizando os outros povos. Então, percebam uma coisa, a supervalorização dos gregos e romanos da Antiguidade, o modelo a ser imitado, hoje já sabemos que as culturas são diferentes entre si, mas nenhuma é superior à outra, certo? Por isso que houve impactos relacionados a esse termo, ok? Por quê? Não devemos imitar cultura, cada um, cada país, cada nação, cada povo, cada aldeia, cada período, existem suas próprias culturas, seus próprios gostos, gestos, língua. Não podemos comparar uma cultura à outra, certo? Que isso fique bem claro. Grécia Antiga e sua localização. Eu vou pedir para ele focar aqui na imagem. Gente, a Grécia Antiga, ela está localizada na sua maior parte no sudeste da Europa e ela vai abranger três importantes regiões. Vejam bem, a Grécia Continental, que está situada ao sul da Península Balcânica, a Grécia Insular, formada pelas ilhas e mares Egeo e Jônico, e a Grécia Asiática, estreita, que possui ali uma estreita e longa faixa de terra situada na Ásia Menor. Porque eu não consigo visualizar, gente, aqui direito os nomes, as coisas nesse mapinha, então eu venho aqui para o meu livro. Pronto. Então, essa é a localização. Percebam, eu vou aqui de novo porque eu não consigo ler aí, na legenda, que em rosinha está as partes da Grécia Continental. A parte marronzinha é a Grécia Insular. A parte verde é a Grécia Asiática, certo? Por quê? Porque fica no litoral, vamos dizer assim, do mar Egeo, aqui entre o mar Egeo, do continente asiático. Ok? E temos a parte amarela, que é a Magna Grécia. Então, a parte amarela é aqui, a Magna Grécia. Geografia da Grécia Antiga Vamos tentar nos localizarmos, né? Tentar nos localizarmos. O território da Grécia é montanhoso, pedregoso e pouco fértil. Já seu litoral é bastante recortado, possuindo um grande número de baías. Há também muitas ilhas próximas a uma das outras, sendo a maior delas a de Creta. O relevo montanhoso da Grécia, ele irá favorecer o isolamento interno e a formação de cidades independentes de uma das outras. Seu vasto litoral, por sua vez, facilmente... Deixa eu só aqui voltar. Tá vendo o vasto litoral? Percebam, gente, tudo aqui é litoral. Todas essas partezinhas aqui. E olha quanta ilha. Aqui é litoral, aqui é litoral. Então, provavelmente, na Grécia, o desenvolvimento das navegações, do comércio, de porto, será muito favorável. Por conta do quê? Do litoral, das ilhas. Seu vasto litoral, por sua vez, facilmente navegável e com bons portos naturais. Estimula o quê? A navegação, o comércio, marítimo. A civilização cretense. Vamos falar da ilha de Creta. A ilha de Creta começou a ser ocupada por volta de dois mil anos antes de Cristo. Ela vai ser ocupada, gente, pelos povos chamados Aqueus. Certo? Que são os povos, que é o primeiro povo a dar origem à Grécia Antiga. Vamos observar. Localizava-se na ilha de Creta. Vocês perceberam e dá para a gente observar lá naquele mapinha. Vou voltar novamente no nosso mapinha. E aí vocês vão observar no mapa que tem aí a ilha de Creta. Deixa eu só me situar por aqui, viu? Aqui, gente. Essa parte aqui. Está vendo aqui Creta? Localizava-se na ilha de Creta. A ilha de Creta era ocupada por povos orientais que fundaram importantes povoados, como Festo, Malha e Quinozons. Festo, Malha e Quinozons. Professor, eu vou precisar saber disso. Não. Eu só quero que vocês entendam que a Creta foi uma civilização muito importante, muito desenvolvida. E que vocês irão observar que com o tempo, vocês lendo detalhadamente o livro, com o tempo elas vão sumir. E os gregos, eles irão adquirir, eles irão absorver muito da cultura de Creta. A gente ainda não entrou na Grécia propriamente dita. Certo? Estamos na introdução da Grécia Antiga. A economia cretense era baseada na produção de cereais, criavam gados, mantinham o comércio interno. Interno, gente, certo? É dentro. Eles mantinham o comércio dentro de Creta, com as ilhas do Mar Egeu. Dominavam o comércio pelo Mar Mediterrâneo, Grécia Continental e com o Egito. Vamos voltar no mapa. A gente precisa fazer leitura de mapa. Percebam. Creta está aqui. Aqui é o Mar Egeu. Então, eles praticavam o comércio, navegação com o Mar Egeu. Eles praticavam facilmente com quem? Com o Egito, porque o Egito, ele fica aqui embaixo, porque o Egito fica na parte da Africana. Então, de Creta para cá, para a África, que fica, o continente fica mais ou menos aqui embaixo, né? Então, também é próximo. Eles praticavam esse comércio tranquilamente. Praticavam também o comércio com a Grécia Continental. E a Grécia Continental é todo esse rosa. Então, se a Grécia Continental é todo esse rosa, Creta praticava com o Mar Egeu. Então, praticamente, toda essa região, só não foi citada que região, a Magna Grécia. A Grécia, ela possuía relações comerciais. Na sociedade cretense, o palácio, ele tinha o papel central. E aí, vocês observam, palácio bem bonito de Creta. Na verdade, essa imagem, ele é uma ruína dos palácios de Quinossos, em Creta, na Grécia. Vamos falar agora um pouco da civilização micênica. Por que, professora, micênica? Porque era uma das cidades nas quais os aqueus fundaram também. O nome era Micenas. Então, a civilização ficou conhecida como a civilização micênica. Uma das cidades fundadas pelos aqueus, eles entraram em contato com os cretenses por meio de que a gente dá navegação. Então, perceba que a gente ainda não está falando em Grécia, propriamente dita, mas já estamos falando na prática comercial, através de quê? De navegações. São esses pontos que eu estou destacando aqui, que eu preciso que vocês saibam, pelo menos agora, nesse momento. Por meio do comércio marítimo, os micênicos espalharam a cultura grega pelo mar Mediterrâneo. Gente, olhando e fazendo a leitura daquele texto, daquele mapa, desculpa, dá perfeitamente para a gente tirar todos esses dados aqui. Certo? A sociedade micênica, ela também estava organizada em torno do palácio. Por quê? Porque o palácio tinha um papel central. Ok? Então, possuía um rei nesse palácio, onde ele tinha um papel central para a sociedade. Tanto na ilha de Creta, como na civilização micênica. Todas as duas, elas possuíam esse palácio como destaque. A escrita conhecida por Linear B. Então, aqui tem uma imagem, um retrato dessa escrita Linear B, que é uma ilustração atual, representando caracteres da escrita Linear B. Essa escrita é o mais antigo registro que conhecemos de uma forma do grego. É fundamental para o conhecimento de quem, gente? Das origens da Grécia Antiga. Então, a partir dessa imagem, você já percebe, aluno, que a gente está falando exatamente de quê? Das origens da Grécia Antiga. Não estamos falando da Grécia, estamos falando da origem. Certo? Falamos do que absorvemos com essa civilização, falamos da democracia, falamos do direito, certo? Falamos também da ilha de Creta, que foi muito importante para o desenvolvimento da Grécia Antiga. Por quê? Porque a Grécia Antiga irá absorver muito da cultura, principalmente das questões da navegação, da economia, do comércio. A civilização micênica também, porque também irá beber da fonte de quem? Da ilha de Creta. Falamos da navegação, sempre eu estou enfatizando nas práticas da navegação, na prática de comércio, e principalmente através de quê? Da navegação, porque a Grécia, ela tinha uma localização que favorecia essa prática. O mar Egeu, o mar Mediterrâneo. Em 1200 a.C., a civilização micênica entrou em colapso. Os aqueus eram povos indo-europeus, que irão dar origem ao grego, latim, germânico, eslavo, sânscrito e persa. As pessoas passaram a viver em pequenas aldeias e a escrita micênica foi esquecida. Qual a escrita micênica? Linear B. E aí vão surgir outros povos, como os dórios, os eólios e os jônios. Então, os povos da Grécia Antiga, eles irão formar a Grécia Antiga através de que povos? Aqueus, os dórios, os eólios e os jônios. São os quatro principais povos que vão dar origem à formação da Grécia Antiga. Eu coloquei uma imagem bonita de um vaso de cerâmica, que é da Odisseia, que está no livro da Odisseia e da Elíada, que eles falam sobre misticismo. E aí tem várias lendas, várias histórias místicas relacionadas ao surgimento da Grécia Antiga. Do o 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 verdadeira comunidade, onde toda uma família vivia, morava, todos os seus parentescos. Os membros do oikus, que eram pais, primos, avôs, etc., eles acreditavam ter antepassados comuns. E aí o livro de vocês traz essa imagem, que é uma ilustração baseada em pesquisa histórica. Ajuda a imaginar o que poderia ter sido os oikus. Vocês percebem que é uma comunidade, é uma casa, onde todos que vivem nessa casa, nesse local, eles pertencem à mesma família. Origem das cidades-estado grega. Com o passar do tempo, o chefe do maior e mais rico oikus ganhou poder, tornou-se rei e passou a governar, auxiliado por uma assembleia de guerreiros, saído de outros grupos familiares. Perceba, quem foi auxiliar essa assembleia? Quem tornou-se rei? O chefe do maior e mais rico oikus, de uma rica comunidade. Esse chefe do maior e mais rico a comunidade, ele vai se tornar rei. Vai governar, auxiliado por uma assembleia de guerreiros, saídos de outros grupos familiares. Para evitar o que, gente? Para evitar que, se fosse do mesmo grupo familiar, tudo que ele quisesse fazer seria aprovado. Então, para isso não acontecer, ele era auxiliado por guerreiros de outros grupos familiares e não pelo grupo familiar dele. É a ideia de que? Da democracia. Essa assembleia, formada por guerreiros, com igual poder de decisão, deu origem a cidades e estados. Vocês já sabem que o conceito de cidade e estado são cidades e estados que possuem um próprio governo, possuem suas próprias leis, então possuem uma certa autonomia. Não existe uma unificação, entendeu? Como, por exemplo, o Egito antigo, ele era unificado. Todo o Egito, ele era subordinado ao faraó. Na Grécia antiga, não. Na Grécia antiga, a forma de estado será cidade-estado. Cada cidade, cada polis, vocês vão ver que o nome será polis, ele vai possuir seu próprio governo, suas próprias leis, certo? E aí, na próxima aula, entraremos mais profundamente no conteúdo e aí estudaremos com mais detalhes o surgimento de Esparta e de Atenas, certo? Até a próxima aula. Fiquem bem. Beijo.